Bem vindos ao Book Haul de Fevereiro Este vídeo está organizado em 3 partes Porque eu inicialmente era para fazer vídeos separados Depois achei que os vídeos estavam pequenos E sento que pequenos Era um pai de 5 ou 6 minutos Não eram nem muito grandes, eram muito pequenos Mas achei que cortando aqui e ali Um corte e costura Dava para fazer um vídeo só E é isso mesmo que vos vou trazer A primeira parte são vídeos que... A primeira parte são livros que comprei no Awesome Books Foi uma encomenda que fiz no Awesome Books A segunda parte são livros de trocas Do site Winking Books E na terceira parte são livros que eu comprei Numa página de leilões no Facebook Que eu já falei no meu último Book Haul Uma parte dos livros são dessa página E 3 deles são livros que ainda não tinham chegado Do Winking Books Vamos a isso? O primeiro livro que eu recebi este mês cá em casa foi O Just An Ordinary Day De Shirley Jackson Eu comprei este livro em dezembro Não, ele não morou estes meses todos a chegar Só que eu comprei-o em pre-order E por isso mesmo estive à espera que ele fosse lançado E ele saiu agora no início do mês de Fevereiro É um livro de contos E tem... Não sei onde é que estão as coisas... Então, já vi isto Na primeira parte tem contos que nunca tinham sido publicados E na segunda parte tem Uncollected Stories Portanto, histórias que foram publicadas soltas É a primeira vez que este livro está em paperback Existia uma versão hardcover E... Pronto E agora tenho mais um livrinho de Shirley Jackson E por acaso não gosto muito da capa Mas isso não interessa para nada O segundo livro que chegou cá em casa foi também O meu pre-order E foi o quarto volume de Harrow County Escrito por Colin Bunn E desenhado por Tyler Crook Eu adoro, adoro esta banda desenhada E obviamente no dia que chegou Não fiz mais nada Enquanto não a li Bem, não foi assim tão literal Mas... Foi quase Depois fiz uma encomenda No Awesome Books Em janeiro portei-me bem E não fiz nenhuma Mas agora em fevereiro Não resisti Porque... Como saiu a série Como saiu a série de... 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 Do... A Series of Unfortunate Events E como eu só tenho o primeiro e o segundo livro Em português Decidi... Começar a colecionar o resto Da série Por isso comprei alguns livros Em segunda mão Terceiro livro The White Window Estas edições são da Eggman Eu não conhecia estas edições em paperback Só conhecia as hardcovers E em português foi editada em hardcovers Mas estou apaixonada Por estas edições Isto são livros para... Para miúdos Tem algumas ilustrações Estou muito entesiasmada para ler Este é o quarto Da Miserable Mill Este é também da Eggman Adoro estas guardas São tipo... Lindas Absolutamente fantásticas E também estou... E também estou... Nem quero ler O quinto livro The House Tier Academy Também em paperback The Erzat Elevator Que é o sexto livro The Vile Village O sétimo livro da série Com esta capa fantástica E o oitavo livro The Hostile Hospital A série tem 13 livros E eu entretanto Nos próximos meses Quero comprar o resto dos livros E por último Já andava a pensar Comprar um livro da Margaret Atwood Há bastante tempo E escolhi este Lady Oracle É sobre uma mulher Que fica a sua vida Muito organizada Tudo muito normal Até o dia em que decide Encenar a sua morte E começar Uma vida nova E é sobre Tudo aquilo que sai Parece-me ser um livro Muito interessante E o melhor de tudo É que Esta edição Era a edição que eu queria Apesar de Na fotografia Não era esta A que vinha Mas depois acabou Por ser esta E eu estou Super contente Esta é A segunda parte Do book haul De fevereiro E estes livros Foram todos Recebi estes livros Todos através do site Winking Books Lembrou-se de um book Unhaul Que eu fiz há uns tempos Pois Alguns destes livros Eu pus para troca No site Winking Books E depois Acabei por pedir Outros livros Que estava interessado E é estes livros Que eu vos vou mostrar hoje Vou começar por Dois livros De banda desenhada Ilustrações Isto é para miúdos É Banna e Floppy A viagem no inverno E O novo bosque E porquê que eu comprei Livros para miúdos Bem São esquilos E eu sei que existe Também em Em Série de animação Apesar de eu ainda não ter ido à procura deles E é super fofinho E como eu gosto muito de esquilos Tinha que ter estes livros Depois Outros livros Que Mandei vir Foram Dois livros da Ruth Randall O Senhor da Charneca E o Ferrão da Morte Ruth Randall escreve policiais E eu estou para receber Provavelmente mais alguns dela Porque Estou muito interessada em ler o trabalho dela E também descobri há pouco tempo Que o Ferrão da Morte Vai ser Portanto Esta história Foi uma história que foi adaptada Para cinema Pela Sofia Coppola Vai ser o novo filme dela Portanto Ainda mais entusiasmada Eu estou para ler novamente Conan The Warrior Do Robert E. Howard Este Não faço a mínima ideia Aqui diz que é o segundo livro Existe uma série bastante grande Ou relativamente grande Do Conan O Bárbaro E eu gostava de ler Não é bem o meu género de livro Mas tenho alguma curiosidade Seja em livro Ou em banda desenhada Porque também existem algumas adaptações Para banda desenhada E que há uma coisa que eu quero ler Depois tenho dois livros Do Eric Van Luce Bader Que foi um autor Que Conheço este autor Porque ele foi um autor Que depois pegou numa série Da qual agora não lembro de nome Mas que é tipo De policial E estas não tem nada a ver De ninja E black heart Tem a ver com Uma série de um Um americano Que se torna ninja E é só isso que eu sei Acho que black heart Também está ligado a esta série Mas também não tenho a certeza Estes são em inglês Parece-me ser livros de ação E por isso mesmo Eu gosto deste tipo Este género de livros Já não leio há muitas coisas Destes anos há algum tempo Por isso mesmo Está na altura de mudar isso Depois Este Twelve Irish Ghost Stories Parece-me bem Eu gosto de histórias com fantasmas Em inglês Se não ler antes Outubro é uma boa altura para o ler Um livro que eu também não tinha em inglês Little Woman Esta versão é uma versão ilustrada Eu conheço a história Para lá de adaptação cinematográfica Que eu gosto bastante Mas pronto Agora já tenho uma versão Também em inglês Contos de terror e arrepios Do Bram Stoker E depois quando o livro Cares com a casa Eu descobri que já tenho Alguns destes contos Mas é em inglês Por isso Se alguém tiver interesse Digam-me que eu envio-lhe este livro Um autor Da época vitoriana Do qual eu tenho bastante curiosidade É Thomas Hardy E quando vi este livro Pedi logo Jude the Obscure Sobre o que é que se trata Não faço a mínima ideia Mas quando o ler Vou descobrir Um autor português José Manuel Mendes Quem é? Não faço a mínima ideia E o livro chama-se O Homem do Corvo Confesso que foi um bocadinho a capa Que me chamou mais a atenção E porque eu tenho algum Também tenho algum fascínio por corvos Achei que... E por que não? Era uma coisa interessante Para explorar E como fala aqui na parte de trás Viagens aos lugares da solidão Euforia Ou desencanto Aos espaços onde o cotidiano E a memória Convizinham O Homem do Corvo é também afinal Uma parábola Uma parábola Mas desculpa É também afinal Uma parábola Sobre o amor E a morte Parece-me ótimo E por último Por agora Wish you were here Do Mike Gale Eu nunca li nada Do Mike Gale Mas adora Está sempre a falar Nos livros dele E então Achei que poderia ser interessante Ler alguma coisa E esta é a terceira parte do vídeo Vou começar pelos livros Os três últimos livros Que chegaram Do Winking Books E um deles é O Shun Do Eric Van Lustbader Ou Bader Que faz parte daquela série Que eu já vos mostrei Na outra parte A série em que tem o livro Ninja E o Blackheart Eu acho que são os dois Da mesma série São pelo menos do mesmo autor E ainda Do mesmo autor Tenho White Ninja Não faço a mínima ideia Se for gostar disto Mas E por último Da Winking Books Tenho Sentença em Pedra Da Ruth Randall E não Não é o último livro Da Ruth Randall Que eu tenho aqui Para vos mostrar Eu não sei se gosto Dos livros dela Mas são São policiais E são todos Muito pequenos E eu estou muito curiosa Se vou gostar ou não E agora Do site Leilo Amos Site não Na página Leilo Amos No Facebook Consegui Alguns achados Alguns foram A 50 cêntimos Alguns foram E houve um Que chegou Aos 4 euros Porque houve alguém Que também Estava a querer o livro E eu Foi o género E eu tenho mesmo Que ter este livro E vou começar já por esse Que é Contos do Imprevisto Volume 2 Do Roald Dahl Em janeiro Consegui comprar O volume 1 Agora já tenho O volume 2 E há ali um Ainda que eu tenho Que ainda não Vos mostrei Mas que Condito este mostro Que há também Tudo a mesma coleção E isto é Da editorial Teorema Isto é muito fixe Consegui mais Três livrinhos Da Caminho Policial E dos quais Não sei praticamente nada Mas não interessa É policial São bocadinhos São ótimos Para maratonas literárias O primeiro É o Atirador Do Glendon Swartho Esquecem que se diz O nome do senhor Se não é Este é sobre I don't know É um policial Disparem sobre O Piarista Do David Goodies Olha este foi adaptado Para cinema Está sempre a aprender E depois Temos também A boneca assassina Da Ruth Randall Eu não sei Isto sou uma Eu sei que é policial Mas isto sou um tipo Livro de horror Faz-me lembrar o Chucky Sento que eu nunca vi o Chucky Mas Porque eu acho que ia ter Pesadeles E eu gostava de bonecos Whatever Ainda Da Ruth Randall Mas Em capa dura Um lago de trevas Também não sei Saber o que é Eu não sou muito fã De livros De capa dura Mas Por Um euro Um policial Para um euro E que por acaso Cheira muito a mal Mas pronto Cheira Sabe aqueles livros Que apanharam a humidade Alguns ficam com o cheiro Agradável Outros que não ficam E este é daqueles que ficam com o cheiro Que não é agradável E por último O diário de Ashton Escrito por Barbara Vine Que é um pseudónimo de Ruth Randall E este Eu acho Isto não é um policial Quer dizer É e não é É um livro sobre crime Ashton É dinamarquesa E muda-se para Londres Com o marido E com os filhos Mas depois há qualquer coisa Que não corre muito bem E Depois temos a neta dela Que vai descobrir a história da avó Não sei Eu acho que a capa Tem um ar super creepy E Eu sei que na altura li Sinopse E achei que Ia ser muito bom Ou não Mas achei que era interessante Pelo menos E pronto E foram estes livrinhos Os que chegaram Foram muitos livros Acabei por gastar um bocadinho mais Do que aquilo que queria Este mês O que significa Que para o próximo mês Não posso gastar dinheiro em livros Foram estes os livros Que eu comprei E que recebi cá em casa Em fevereiro Já leram algum destes livros? Ficaram interessados Em algum deles? Digam-nos nos comentários E Até ao próximo vídeo E até ao próximo vídeo E aí E aí E aí